Obrigada Ser feliz é ser agora Não interessa a chegada O importante é caminhar Só peço A proteção de todos A minha fé E expresso em trilhos fortes Sinto A sua falta na beira da estrada Pra ver o sol nascer E continuar Eu fico Sei que ainda encontro o caminho E o destino me traz você Me traz você Minha alma incendeia Amanhece o dia é hora De seguir a minha estrada O importante é caminhar O azul do céu clareia Ser feliz é ser agora Não interessa a chegada Eu não vou me preocupar Só peço A proteção de vocês A minha fé E expresso em trilhos fortes Eu sinto Sinto A sua falta na beira da estrada Pra ver o sol nascer E continuar Eu sinto Sei que ainda encontro o caminho E o destino me traz você Me traz você Me traz você Me traz você Eu sinto a sua falta na beira da estrada Eu sinto a sua falta na beira da estrada Eu sinto a sua falta na beira da estrada Eu sinto a sua falta na beira da estrada Eu sinto a sua falta na beira da estrada Obrigado por você.